É muito comum as pessoas pensarem que pra mudar a vida financeira precisa de mudanças radicais. E aí começa a dar aquela preguiça, né? Nossa, vou ter que fazer tudo diferente, vou ter que mudar um monte de coisa. Com esse vídeo eu quero te falar que pode ser muito mais simples do que você imagina e te provar que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados e mudanças que você pode começar a fazer aí, a partir do seu sofá. Entre continuar como está e continuar com os mesmos resultados que você tem agora, ou fazer pequenas mudanças e colher pequenos frutos aí no decorrer do tempo, vale muito mais a pena você começar a fazer suas pequenas mudanças, não é verdade? E aí pra desmistificar essas grandes mudanças, vai dar trabalho, vai ser difícil, eu quero mostrar que aqui a gente pode fazer coisas pequenas, mas deixe que você faça, mesmo que seja aí no conforto do seu lar, aproveitando o final de semana, feriadão e tudo mais. E a primeira coisa que você pode fazer pra mudar sua vida financeira bem do seu sofá é o diagnóstico do seu orçamento. Identificar a realidade das suas finanças, isso é algo que você tem que fazer sempre, tá bom? Vasculhar aí a sua conta corrente, os seus investimentos, as suas contas nas corretoras, suas dívidas, economias, fazer sua planilha de organização, pode ser inclusive com aplicativos de finanças, de organização financeira e eu sempre indico móveis pra vocês. Então, é pegar aí, sentar no sofá e dar uma olhada, levantar, porque isso não dá trabalho, é realmente quietinho mesmo, só com o acesso à internet, com o seu computador, com o seu celular, você levanta tudo isso, é importante que você sempre esteja atualizado, de quanto você tem, de quais são as suas pendências, de quanto você já conseguiu economizar, então, isso você pode começar a fazer daí. Agora, a segunda coisa que você pode fazer aí do seu sofá é comprometer-se em desenvolver alguma nova habilidade ou aprender alguma nova ferramenta, algo que vai te ajudar a cuidar melhor das suas finanças. Então, você pode aí sentar no seu sofazinho e começar a ler um livro sobre investimentos, sobre organização financeira, sobre economia, minimalismo, você pode fazer cursos online também, que não precisa sair aí do conforto da sua casa, assistir filmes que tenham a ver com o assunto que você quer estudar, que você quer ficar mais inspirado, se inscrever em palestras, workshops, gente, muita coisa pra assistir do seu computador pra desenvolver uma nova habilidade ou conhecer uma nova ferramenta que vai te ajudar a ficar cada vez melhor com as suas finanças. Então, coloque aí uma meta, uma por semana, você vai desenvolver alguma coisa nova uma vez por mês, mas enfim, coloque aí uma meta de, tipo, uma vez por semana eu vou sentar no meu sofá e vou fazer um curso, vou ler alguma coisa, assistir os vídeos aqui do canal que também vai te ajudar a ficar cada vez mais entendido do assunto, algum conceito novo, isso também é muito importante, a gente tentar entender um pouquinho da economia, do comportamento, né, do nosso país, o que que isso influencia nas nossas finanças. Então, aqui mesmo no YouTube você já consegue desenvolver várias habilidades e conhecer novas ferramentas práticos, gratuitos, acessíveis, então vale muito a pena, né? Aproveite também pra você ter um caderninho de anotações, onde toda vez que você desenvolver alguma nova habilidade, conhecer alguma nova ferramenta que vai te ajudar, faça as suas anotações lá nesse caderninho porque fica como se fosse um manual pra consulta. Passa um tempo, nem sempre a gente grava, se a gente não faz aquilo, se a gente não aplica, né, se a gente não coloca na prática, volta pro caderninho, relembra aquilo, até que em algum momento isso vai virar familiar, né, vai ser algo que você vai conseguir identificar muito rápido, mas aí você vai estar cada vez melhor, um passinho de cada vez. Imagina, se você pegar uma vez por mês, vamos colocar lá, uma vez por mês eu vou estudar finanças, vou aprender alguma coisa nova, vai chegar no final do ano e você vai estar muito melhor do que um ano atrás, cada vez mais preparado, mais pronto e eficiente com as suas finanças, sem depender de gerente de banco, de assessor, de corretora, você mesmo vai tomar as suas próprias decisões, o que é muito importante. A terceira que você pode fazer a partir do seu sofá, e eu particularmente acho maravilhoso, é conversar sobre finanças. Tem lugar mais gostoso e aconchegante do que o sofá da nossa sala? Chama familiares, parceiro, parceira, amigos, seja quem for, né, de preferência quem convive com você, que daí vocês já debatem assuntos da vida mesmo ali na prática, mas se você mora sozinha e chame um amigo, pra quê? Pra tornar esse assunto algo mais familiar, mais acessível, a gente ainda tem um bloqueio muito grande sobre isso, né, e a gente tem que enfrentar um pouco esses medos, mesmo que as pessoas vão te chamar de mão de vaca, mesmo que as pessoas vão te criticar, mas assim, pra até mesmo você lidar melhor com isso, sabe? Por mais que as pessoas não vão se desenvolver ali, talvez você não veja o resultado, porque às vezes a gente quer que as pessoas acompanhem o nosso raciocínio, nossa velocidade, essas coisas assim, do que a gente tá empolgados, mas não, né, acho que a educação financeira é algo que vai muito da vontade de cada um, de um tempo pra cada um, porque no nosso país a gente não fala sobre isso, então fica complicado mesmo, mas aproxime-se das pessoas que convivem com você, parceiro, parceira, então gente, fundamental que vocês conversem com filhos, então, minha nossa, como é importante, mas pra treinar esse hábito, sabe, de falar de dinheiro pra gente fazer com que essa coisa se torne cada vez mais acessível, mais fácil. E aí, o que você tá fazendo pra economizar, se for com um amigo, assim, tipo, o que você acha disso? Quem sabe a gente não inventa um desafio, nós dois ou nós duas aqui, a gente vai diminuir a ida ao restaurante, ou a gente vai colocar uma meta de gastos por semana, vamos tornar isso daqui um pouquinho mais gostoso, assim como eu e você fazemos, assim, durante toda semana, vem aqui, a gente conversa, você me ouve, deixa comentários e tudo mais, a gente já faz esse exercício aqui, mas vamos levar isso pra dentro da nossa casa, pra gente contagiar as pessoas ao nosso redor e evoluir, que essa nossa inteligência financeira vá sendo distribuída. Não exija que as pessoas entendam, que acompanhem, que achem legal, mas o seu papel é levar, né, se você está aqui assistindo esse vídeo, porque você tem esse potencial, você tem esse interesse, essa capacidade de poder disseminar a educação financeira do seu jeitinho, com as suas experiências, já faz uma grande diferença. A quarta coisa que você pode fazer aí do seu sofá, e pode fazer agora, já que é delícia, é montar o seu calendário de metas e objetivos do ano, pra você visualizar. Nada melhor do que você conseguir ver um ano inteiro, assim, um calendário com todos os objetivos, mês que você quer atingir tal e tal coisa, ou quanto você quer juntar até tal mês, e isso te motiva e te ajuda nas economias diárias de evitar aquelas tentações, aquelas coisas que ia ser só, assim, a felicidade dura algumas horas, depois que acabou, ou que comeu, ou que passou aquele momento, já nem faz mais tanto sentido, porém, se você tivesse direcionado para aqueles objetivos que você listou no calendário, ia fazer muito mais sentido, porque você vai sentir isso muito mais meses, né, tipo, evitei um gasto aqui de 70 reais, esse 70 reais entrou no meu cofrinho para o meu objetivo lá em novembro, e aí você fica de agora até novembro curtindo isso, tipo, mais 70, mais 50, mais 40, então crie aí seu calendário, algo visual mesmo que você consiga ver todos os meses, defina metas de economias mensais, inclusive tem o desafio do porquinho, vou deixar o link aqui pra você ver e entender o que que é, porque é exatamente isso, mensalmente você vai se desafiando a juntar mais dinheiro, então crie aí do seu sofá o seu calendário de metas e objetivos. E a quinta coisa é, já que você tem seu calendário, você cria um planejamento pra isso, não é verdade? Então rever o seu planejamento, isso é uma coisa que a gente precisa fazer com frequência, tá? Porque, né, se você é como eu, um ser humano que vai mudando de ideia ali no decorrer do tempo, ou a vida vem e vai te empurrando ali, tem certas coisas que a gente não controla, gente, isso é bem real. Então a gente precisa rever nosso planejamento, então aproveita, pega aí teu planejamento, não sei onde é que você fez, mas e se não fez, essa é a hora que seria um planejamento, né? Beleza, eu tenho uma meta X de passar o Réveillon numa cidade e tal, na praia, eu preciso juntar quanto? Quanto custa, né, esse objetivo e tal? Vou deixar inclusive um link aqui de um vídeo que eu mostro como você define e planeja as suas metas, tá? Pra te ajudar, como esse vídeo não é focado nisso, não vamos nos aprofundar, mas é hora de você fazer o seu planejamento ou rever pra quem já tem, aproveita, você pode fazer isso do seu sofá. A sexta coisa que você pode fazer aí do seu sofá é manter o seu perfil do LinkedIn atualizado. Gente, é um perfil profissional, é um perfil que você precisa, se você quer ganhar mais dinheiro, é manter atualizado. Tá procurando um emprego? É o lugar ideal. Tá querendo uma promoção? Então, né, se destaca, compartilhe, esteja presente lá no LinkedIn, ativo se você quer uma promoção, um destaque profissional, é um lugar ideal pra isso, tá? Inclusive, o meu noivo, ele conseguiu um emprego muito legal ano passado através de um comentário que ele colocou lá no LinkedIn, um post, na verdade. Então, indico de coração pra você manter o seu perfil do LinkedIn atualizado e você pode fazer a partir do seu sofá. E para encerrar esse vídeo com chave de ouro pra você pegar todas essas dicas e fazer do seu sofá o lugar mais produtivo da sua casa, é você pegar o seu telefone, pegar seu notebook ou celular ali e... ou fazer aquelas ligações que a gente fica empurrando com a barriga ou mandar aquele e-mail pra resolver aquele pepininho, sabe aquelas ligações chatas, aquela coisa que a gente precisa resolver, mas normalmente a gente vai empurrando com a barriga? Então, aproveita o conforto do seu sofá e resolve isso logo. Sabe aquela pendência financeira, algum ajuste com o banco, algum ressarcimento, compras online que deu pepino, alguma assistência técnica que você precisa resolver? Meu amigo, minha amiga, aproveita e resolve isso logo. Meu Deus, como isso muda a nossa vida, como a energia flui de uma forma maravilhosamente bem. Porque você vai tirar uma pendência, um empecilho que fica aí te atarracando, isso existe, fica aí te travando pra um monte de outras coisas que podiam funcionar. Às vezes a pendência de dinheiro que você podia reaver, alguma compra, alguma coisa, devolver alguma coisa que não funcionou e as finanças agradecem. Sabe o que é maravilhoso? Tudo isso que a gente falou aqui, você não vai ter nem levantado o popô de sofá, gente. Olha quanta coisa maravilhosa você consegue fazer pra resolver a sua vida financeira, melhorar tudo isso. Gente, não dá nem pra dizer, né, que vai dar trabalho, não tenho tempo, não dá. Só substituir aí um tempo no sofá assistindo Netflix com coisas que não tá agregando e investir nas coisas que são importantes pra você enriquecer logo. Não é simples? Não falei? Gente, acompanha aqui o canal, se inscreve, curta esse vídeo se você gostou e compartilha com aqueles amigos que não saem do sofá, mas vivem reclamando da vida financeira. Beijo, tchau! 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 Tchau!